Gostei este som? Vamos aqui ver... Vamos aqui fazer até um... Muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se você deseja a sua submarina para chegar a Mr. Rubio não detectado, nós precisamos de afetar seu sonar, mas esse tipo não está disponível no mercado aberto. Nós precisamos de comprar. Vamos lá! 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 Vamos lá, o Taltestes. E aí, você vê o barco no helicóptero? Isso deve ser o lugar. Time para guardar suas mãos, Capitão. Tive time. Vamos atingir um aqui, pá. Será que a gente consegue pousar aqui? E aí, você vê o barco no helico. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos embora. E vamos lá, solta! Está aí, dentro da água. E chegamos! E aí, você está dentro? Eu ainda não vejo nada no sonar. Extraordinário! Os dois vão ver como uma caixa de ferro e botões. E aí, você está dentro? Eu tô apretado Hummm Olha O colete Não vai precisar Uma manada Hummm Vamos encerrar cara Hummm 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 Ésta Esta é a gente Ésta 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 Isso vai ser a parte mais difícil. Voltar para onde eu vim. Está bem que está. Se eu pescasse alguma coisa dessas merdas de submarinos. Da treta. Oh! Verrou, cara. Embaixo, Zé. Estou perdido, cara. Canoves, Zé. Os mesmos novos, Zé. Fórmix. Está ali, anda. Pá, nasca. Embora, pá. Ah, está ali. No final havia outra. Foda-se. Embora, queridos. Viste, puro. Anda, anda, para cima. Não fica sem água. Olha eu a nadar aqui. Show de bola, cara. Olha para isto. Maravilha, pá. Ei! Oh, fudido. Mal pago, caramba. Andai para baixo, Zé. Andai para baixo da água. Estupores. courtroomes. Vamos lá babar uma esta merda. GO! Agora parece-se cheio. É certinho. Hazu me peço na sua volta, Zé. Não tem nada mais quanto essa merda, Zé. O que é é isto? Vai pegar a rúhula de chacame em baixo da água? Play REM documentation. zuk que eu não vou do palhaço andaiêêêêê! anda cá! anda cá kentaléj O-o-pa! vai pra alêêêêêêêê! cabeça da thun... Aventá! Ha-ha-ha... Onde é que ele anda? Está ali e não vem para aqui. Sacana, pá. Dá. Não. Às vezes precisa rodar. A gente tenta, olha. Que merda, cara. Não só por aqui. Vamos embora. Anda, palhaço. Vamos de faca. Não há aqui nada que se possa subir, hein? Por que é que eu não faço as coisas mais... da maneira mais fácil? Faço sempre da maneira mais complicada porquê, caralho? Foda-se, esqueço mesmo. Oh, vai, tem cheiro, Zé. Oh, nem que tempo estás cá a meter nervos, Zé. Que nuve. Epa, meu merda. Não soube essa merda, Zé. O estupor de boneco da merda. Vai lá para baixo. Ah, só o estupor de merda. Boneco de treta. Assim. Mas ao cacete. Vá para baixo. E porra aí, Zé. Anda, vai para cima. Vá para cima. É pedido de rodar! Mas não. Mas não, não retsoldado. A ver que não. Vamos lá Mais dois, estou fudido Ainda vá com essa merda vá Opa nasca Opa Vou desistir Lá vem mais dois Vou ter que solitar o meu helicóptero Opa 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 Vem para a terra Zé Onde é que tu vai? Nasca de boneco Meu Deus que nube Que nube do diás É bom para os músculos Nada é É parece o Phelps 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 É pá Vocês vão fazer para aí Para outro sítio É que os gajos estão Puro e bons É parece o Phelps Nada para comer O que é pá Ah Nada para comer Um chavicinho E nada Nada Não esquece pá Onde é que me foram Para o veículo Lá para cima Não tem sorte nenhuma Tanto espaço aqui em baixo Foram para o veículo Lá para cima Se ter azar Bem acho que agora Não está a perder Nada Acho que agora está Boa lá Acho que agora está Andava em tesma Tá difícil É só Ah está o Phelps Embora Vamos embora Vamos embora Para o Para o Cozaca Vamos embora Para o Cozaca Não 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 Vamos ter Que esses gajos Não Estás aqui Hoje Vamos embora . . . . . . Espera só um bocadinho aqui, vou ter que aterrar aqui uma saída de emergência. É o costume. A pessoa não pode estar descansadinha aqui a fazer live. Já venho. . 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 E aí 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 crenças em casa já se sabe é complicado mas acho que este não vamos concluir vamos a ver se temos sorte dá lá Zé um minuto, um minuto só sei que sim já que a gente chega o tempo o que vocês dizem? vocês não dizem nada, ninguém dá conta dá lá Zé dá lá Estou fêmeos. Ou não? Vamos a ver. Entrarem. Agora está. Vou acabar de fazer um lege. Ah, se me dá bem. O que eu quero fazer? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é pra ler e gota maluco. Amém, Maram. vou até saber bem, há bocado falhava a imagem eu acho que era por causa das configurações agora aqui não perdi nada até ver Ainda não perdi nada Ainda não perdi nada O que é isso? Você é um mothafucka! E aí O Crazy Motherfucker Eu paguei e há de jogar e já morreu eu chamo rosa estar matando 50 vezes Vamos lá! Tá aqui! Ei! Pernalga! Oh, mas é! Situar! Oh, pisa de p***! Ai, oh, pisa de p***! Oh, pisa de p***! Ai, oh, pisa de p***! P***! F***! Fazia-me lembrar o filme A Familiar P***! Hehehehe! Oh, pisa de p***! 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 Ah, já desceu! P***! P***! Ainda desparou! Dá cá a arma! Pode ser que eu tenha umas bolinhas aqui! Ah não! Não é preciso! Vamos embora! Entra num porão! O porão era alguns para aqui! Era! Era! Não! O porão não é aqui! Ah não! Não! Caralhos! Caralhos! Não é que é o porão agora! Caralho! Ah não! Que barba! Ui! Agora! É aqui o porão! Ah não é! Tô! 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 Onde é que é a merda do coiso? Será que é lá para cima? Não! Acho que é aqui embaixo! Máis! Ah! Partido! É! Vocês moravam aqui nas da casa todo partido Heee...Badalhocos Heee...Dormia tudo assim no chão e nunca me havia nem odiado Heee...Gente porca Heee...Meu Deus Vamos ver a vista daqui Esta era boa comprada E depois restaurar É que era Gente mas é de merdas e conta mas é o porão caralho Dá-se de estar a brincar com as da merda também Ah dá-se de estar a brincar com as da merda também Ah dá-se de estar a brincar com as da merda também Por ali a venteste Ai bonico do diás Eu sei que o porão é alguns por aqui Acho eu Eu já não sei onde é que fica o porão Esqueço-me sempre que me fica a merda do porão Encontra o porão O que é dele? O que é do porão Zé? Outra vez já entra para aqui mais de 500 mil vezes Aqui é as casas, aqui não é Ah... Ok... Ah... 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 Hum... Ah... 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 another um nos rios que precisam chegar! Cuidado suas mãos! Você conhece o meu irmão? O que diz o Abel? Cozinhos? Cozinhos? Bem, Abel, veja o que isso leva a você, hein? Agora, quando você tem a chave, usá-la para conseguir... Você está aqui? 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 Opa! Sai daí, Zé! Opa! Ainda te matam, caralho! Opa! 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 Você está perdido ou algo, asshole? Você ainda tem isso? Se mova, eles vão depois de você. Vamos embora! Mais uma! Vamos embora! Lhe antena! Lhe antena! Lhe antena! Agora vamos embora! Lhe antena! A fábrica! Estou a conduzir o helicóptero! Para baixo! Estás muito alto! Mais uma Miss 1! Veja! Você ainda não sabe quantos que você vai levar com você na última fase dessa operação? Você pode fazer isso só, Capitão. Ninguém se preocupa disso. Mas o sucesso é mais fácil encontrar, se você procurar com amigos, certo? E mais amigos significa que podemos liberar mais de M. Robio's válidos, certo? Isso compensará por lhes dar. Está aí, mas... Pois. Uhum. Uhum. Vamos a ir todo esse caminho, né, Capitão? Bem, para isso. E para ver se podemos. Hum. Sim, Capitão. Capitão, Capitão. Vamos aqui. Estes. Concluiu. едMONDORена... Sigo. Oh, presta. Seja. ... ... ... ... ... Não sei qual é que é de levar. Eu sei de levar aqui estas. Doutora. Não. O agressor. Agora está aqui a facada. Ah, fosca-se. Vamos embora. Busca lá. As armas. Vamos embora. Bom dia. Bom dia. Não é para aqui andorinha. Mas ao homem. Vamos embora. Está a correr bem pessoal? O que está a ver? Ninguém. Estou eu. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É uma missão. Vamos lá. Outra vez. Claro. A decisão é sua. Você é um dos grandes benefícios do setor militares privado. Sempre uma suporte fresco de corte-edges. Unregistered-se. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Veja se há alguém que podemos seguir. Hummm. 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 Você está ocupando hoje, mas isso parece como um meriwether chopper, certo? Seguindo! Você sabe, Capitão? Em meu uso, eu usaria personal de armas para operações como essas. Deixe-me dizer, meu late 20s era um tempo turbulento por esse motivo. Eu aprendi minha leitura. Nada pessoal, nada com receitas, nada com história. Tudo novo, tudo clean. Eu quase me sinto desculpa por esses meriwether, pessoal. Eu acho o que temos a dizer. Você irá para o mercado, ou você irá apenas steal de meriwether? É, eu não tenho nada à toa. Vamos embora. Comgradista e economista. Enviero que ajudaios não seja devastador. Eu estou presa o performance de energia. É bom, pessoal. E assim falo! E assim falo! Um bello que dizém às vezes não vai abusar. Que guerra passam, pessoal? O que é o gado? Vá! Demara! O gado vai testar aquele! O que vem a ser? O que vem? E a fracuíta? No, não. A fracuíta! Hum. 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 Oh, shit, man! Uh-huh. Uh-huh. Oh, shit. Oh, shit, man. 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 Oh, 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 man.